Salve família, MC Fernando de Oxi na área aí, ó Vou tá ensinando pra vocês aí o primeiro passo de ser MC Como começar, quem procurar, entendeu? De ver se o cachorro é amigando pros outros E é nóis, e gira a vinheta! Fui curtir um baile, colei com os molecote, tipo sua vida Então família, vou tá explicando pra vocês aí Como vocês podem tá dando o primeiro passo pra ser MC Primeiramente, meu, junta um dinheiro, entendeu? Junta um dinheiro que você vai precisar Mas primeiramente você vai ter que escrever uma música, entendeu? Depois que você escrever uma música, você vai... Procurar alguém pra tá gravando a sua música, né? E depois que você vai tá gravando a sua música Você também vai ter que trabalhar com a divulgação também, né? Que divulgação é tudo nessa vida, né? Então eu vou tá te ensinando alguns passos aí O que você pode tá fazendo Você que tá começando Ou você já que tá há bastante tempo E tá querendo se inovar, entendeu? Esse é o melhor momento de tá aprendendo comigo aqui E algumas dicas aí de... Que eu já tô na batalha desde dezembro de 2017, né? E eu já tenho mais de 10 músicas gravadas Já escrevi a maioria das músicas eu que escrevo Uma ou outra... Algum outro... MC me ajuda a tá... Escrevendo Mas... É isso aí Primeira coisa é você procurar um DJ, entendeu? Procure um DJ que você... Goste Ou que... Ou vá pelo preço também, né? Que hoje em dia você tem que ir muito pelo preço Minhas músicas, a mais cara que... É... Eu... Gastei pra produzir Foi 700 reais E depois das outras produções foi abaixando... Os valores, entendeu? Depende muito do DJ que você vai... Procurar... Tem tudo isso, entendeu? Cada um... Cobra de um valor... Aí vai ou abaixando ou aumentando o valor, né? Quanto mais o DJ tá em evidência Mais cara ele vai tá... Cobrando Que a demanda dele é grande, né? Então ele vai tá aproveitando esse momento pra... Tá... Ganhando dinheiro também, né? Então... De vez você ficar chorando, meu... É... De vez comprar uma roupa... Comprar um tênis... Comprar alguma coisa assim, entendeu? Que você vai tá gastando... Junta esse dinheiro e vai gravar sua música, entendeu? As pessoas pensam que elas vão gravar uma música... E... Vai já estourar logo de cara... Mas não é bem assim que funcionam as coisas não, né? Senão eu já tinha estourado já na... No ramo do funk, né? E eu já tô na batalha aí... Já vai fazer três anos... E tem MC aí que tá... Dez anos... Cinco... Depende muito da sorte da pessoa, né? Tem gente que escreve uma musiquinha assim... Hitzinho e já... Estoura... Já vira sucesso, entendeu? Mas... São... Entre um e um milhão, vamos dizer, entendeu? Estourar uma música hoje em dia é praticamente... Você tá... Ganhando na... Numa loteria, né? Então de vez você ficar pedindo tudo, meu... Invista nos canais também... Hoje em dia você tem que ter dinheiro, meu... Pra estar no mundo do funk... De vez você ficar pedindo pra produtora... Ou ficar pedindo ajuda... É mesmo... Bom você ir... Faz seu trampo, entendeu? E manda pras produtoras pra estar vendo o seu... Seu trampo, se elas gostar... Elas assinam um contrato com você... Tudo, entendeu? Não adianta você querer ir lá bater na porta... Ah, eu sou bom... Ah, eu sou cantor e... Quero uma ajuda de vocês... Que dificilmente alguém vai te atender... Ou vai... Dar certo essa maneira de... Tá fazendo, entendeu? Então invista em canais do YouTube também... Tem vários canais do YouTube que tá o... As minhas músicas também... Só você procurar MC Fernando Justin... E... No começo você vai ter que pagar, entendeu? Não tem jeito... Você vai ter que pagar os canais de funk... Pra estar divulgando sua música... Porque ninguém te conhece... Então os caras não vão querer pegar sua música... E colocar no canal ex dele... Sendo que não vai dar às vezes tanta visualização... Entendeu? É um tiro no escuro... Os caras gostam mais de divulgar... As músicas dos MC famosos... Que dão mais visualizações, né? Então você tem que investir... Em canal... Do YouTube... Monte também seu canal... Se quando você não tiver dinheiro... Você posta mesmo no seu canal... Mesmo que tenha pouco inscritos... Olha o meu canal aí, ó... Embaixo aí... Sem inscritos só, pô... Entendeu? Então... Todo mundo teve um... Um começo... Então você também tem que ter o seu começo... O que importa é você estar... Iniciando e estar divulgando o seu trabalho... Entendeu? Fé em Deus que tudo vai dar certo... E se não der... Tente em outro ramo da sua vida... Que você goste... E o importante... É não desistir... Mas só que às vezes... Se não está enchendo a barriga, né? Que todo mundo quer... Dar um futuro para a sua família, né? Ajudar o próximo, né? Então... É melhor... Faz que nem eu, entendeu? Já trabalho numa empresa faz 10 anos... E eu gosto muito de cantar... Escolhi o funk para estar cantando... Gravando as minhas músicas... Mas nem por isso... Eu só vivo de funk, entendeu? Eu trabalho... Faço outras coisas além disso... Entendeu? Então é correr atrás... Que não é fácil... É muitas pessoas tentando... As pessoas pensam que também... Só porque mora em São Paulo... Vai estar estourando... Que está perto das produtoras... Tudo... Mas as produtoras querem... Pessoas que... Dão bastante... Visualizações, né? Dão retorno para elas, né? E eu por enquanto... Não estou dando esse retorno... Nenhuma música minha estourou... Tem umas que tem bastante visualização... Tudo... Mas não tem nenhuma estourada... Acima de... Um milhão de visualizações... Tal, entendeu? Então a gente tem que estar... Correndo atrás... Dando... O... O nosso melhor, entendeu? Que você vai conseguir... Então só depende de você mesmo... Entendeu? Iniciar... Então de vez ficar pedindo... Junta esse dinheiro... Tipo... Estamos em pandemia... De vez comprar um tênis... Junta esse dinheiro e... Vai gravar sua música, entendeu? Vai gravar... E você vai ver que não é fácil, viu? Muitas pessoas só gravam a primeira música, viu? Vê que não vai estourar... Que não vai ser um negócio fácil... E acabam desistindo, né? É uma ou outra que fica na... Na batalha e... Correndo atrás... Então essa é a dica que eu dou para vocês, entendeu? Só depende de você, meu querido... Quem é MC homem... Ou quem é MC mulher... Quer ser dançarina... Tudo só depende de você... Não tem dinheiro... Grava vídeo... Vai postando fotos no Instagram... Instagram também é muito importante para a gente divulgar a nossa imagem... Saber quem a gente é... Entendeu? E tamo junto... Quem quiser me seguir no Instagram... Me siga aqui também... Aqui, ó... No... Meu canal do... YouTube... No Insta... No Facebook... E é isso aí... Tamo junto... Dia lindo aqui... Em São Paulo hoje, ó... Se liga aí, ó... Top... E vamos à luta... Não desista dos seus sonhos... E é nóis...